Música Olá, boa noite. O Redação TVE desta quinta-feira começa falando sobre vacinação. As prefeituras dos municípios da região metropolitana estão negociando a compra da russa Sputnik V, produzida no Brasil pela União Química. A reunião da Grampal, que é a associação formada por essas cidades, ocorreu hoje por videoconferência. Os prefeitos da Grampal discutiram a viabilidade da compra da vacina pelo consórcio e como será a aquisição dos imunizantes junto aos representantes da União Química. Foi detalhada a tramitação para a compra das doses, que deve ter a quantidade a ser comprada definida pelo consórcio. O pagamento só será efetivado quando os lotes desembarcarem no Brasil. E desde hoje cedo começaram a ser distribuídas para os municípios as 174.800 doses da vacina Coronavac que chegaram ontem ao Estado. Parte do material pôde ser retirada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos na capital. Outra parte foi transportada com uma aeronave da Brigada Militar para as regiões da Serra, Missões, Sul e Centro do Estado. As doses listadas para cada município são destinadas para a segunda dose de pessoas vacinadas no lote recebido em 8 de fevereiro. O Rio Grande do Sul chegou ao primeiro milhão de doses recebidas com a remessa de ontem do Ministério da Saúde. Mas somente 1,06% da população total já recebeu duas doses de vacina contra a Covid-19. Pela última atualização do monitoramento do Estado, são 513 mil gaúchos com a primeira e 121 mil com a segunda dose. Vamos ao giro da vacina. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, segue a vacinação da dose inicial para os grupos prioritários. O vacinômetro da cidade registra mais de 6.300 pessoas imunizadas. A maior parte, 65%, são profissionais da saúde seguida de idosos com mais de 81 anos, que representam 34% dos vacinados com a primeira dose. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o foco nesta semana é a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas que buscam o reforço no estacionamento ao lado da policlínica devem apresentar o comprovante da primeira imunização. Mais de 4.700 trabalhadores de saúde, idosos e pessoas com deficiência em instituições, além de idosos a partir de 80 anos, receberam a primeira dose. Destes, 33% estão com a imunização completa, também com a segunda. Em Cachoeira do Sul, no Vale do Jacuí, que prepara restrições para várias atividades de amanhã até domingo, a vacinação segue para idosos acima de 81 anos. Mais de 5.800 pessoas receberam a primeira dose e 20% delas também a segunda. Na capital, 30 unidades de saúde estão vacinando idosos com a segunda dose da Coronavac. A orientação é verificar a data da primeira aplicação. A contagem, do período de 21 a 28 dias, deve iniciar no dia seguinte à primeira dose. Além da carteira de vacinação, o idoso deve apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Porto Alegre recebeu 30.780 doses da Coronavac hoje para este público. Na capital, mais de 113 mil pessoas receberam a primeira aplicação de uma das vacinas e 30% já completaram com a segunda. O Rio Grande do Sul registrou hoje um novo recorde no número de mortes diárias e de novos casos notificados em 24 horas. De ontem para hoje, foram confirmados quase 10 mil novos casos e 188 mortes. Com isso, o total de infectados passou dos 667 mil e o número de óbitos subiu para 13.021. A quantidade de pessoas com o vírus ativo também não para de subir. Agora são mais de 37 mil em acompanhamento no Estado. E pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul tem mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI. Hoje, a taxa ficou em 101,4%. O Estado vive uma semana muito triste com hospitais operando acima do limite. Nós já falamos aqui no Redação TVE que para conter um pouco o avanço da doença, municípios do Litoral Norte vão adotar o lockdown no próximo final de semana. Em Cidreira, será a segunda vez de fechamento do comércio e dos serviços. Foi muito importante esse lockdown para o município de Cidreira. Teve um resultado muito positivo. Eu queria agradecer demais aos empresários e a todos que contribuíram nesses três dias, que foi uma das iniciativas do Executivo, juntamente com o Vice-Prefeito, Elimar Pacheco, e também com o Gabinete de Crise e com os nossos vereadores que decidimos que fizessem esses três dias de lockdown. De uma semana que nós iremos fazer um outro lockdown sábado e domingo, mas mais rígido, que esse lockdown não terá nem tele-entrega no município. Os mercados ficarão fechados. A tele-entrega será necessariamente para as farmácias e serviços essenciais, funerárias, borracharia e serviços médicos também de emergências e clínicas veterinárias. Então, eu queria assim deixar claro a todos vocês, que não julgue o prefeito ou a prefeita de municípios que tome a decisão do lockdown, porque você não tem a ideia e o desespero que é a área da saúde nesse momento. E digo a todos vocês, e digo muito mais a quem sabe disso, o dinheiro não compra mais leitos, o poder de um telefone não compra mais leitos e não consegue ajeitar mais leitos. O que conseguimos hoje é rezar e tentar passar por essa pandemia que estamos passando nesse momento. Nós vamos saber agora como será o final de semana de lockdown em Capão da Canoa, uma das maiores cidades do litoral. Quem conversa com a gente é o prefeito do município Amaury Magnus Germano. Prefeito, o que vai funcionar neste final de semana de lockdown em Capão da Canoa? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os nossos espectadores aí, que estão nos assistindo e estando nesse momento. Mais uma informação, né? As informações do litoral norte não podem ser sempre aquelas mais tristes, né? E mais uma que está no nosso hall aí, apesar que o litoral norte sempre, principalmente Capão da Canoa, tem alegrado muitas pessoas nesses últimos anos aí por todos os aspectos da cidade como ela é, acolhedora e tudo mais. Mas o lockdown aí pela questão do Covid, não só Capão, mas todo o nosso litoral norte, é o número crescente, né? De pessoas positivadas, pessoas que estão em busca de UTI através da nossa unidade de isolamento. As informações hoje são quatro pessoas, duas foram entubadas aqui na nossa unidade de isolamento, em busca, dos nossos médicos e técnicos, a busca de um leito através da regulação do governo do estado e mais de 180 pessoas sendo atendidas por dia, né? Sem 24 horas o atendimento. Então, nós tomamos essa decisão, em conjunto também com o nosso comitê, juntamente com o nosso grupo aqui dos prefeitos do litoral norte, porque nós temos a consciência que o fato de estarmos hoje na frente, né? Sermos prefeitos e todos os nossos secretários, nós temos uma responsabilidade muito grande aí de assegurar, né? Nesta onda aí de que o coronavírus vem fazendo em muitas pessoas da nossa região. E o lockdown, com certeza, não sei se vai ter um, vamos dizer assim, o efeito da forma como todos nós gostaríamos, mas é algo que vem a somar, juntamente com o governo do estado, para que nós possamos dar uma parada nesse crescimento aí, que é assustador e principalmente aqui na nossa região. Então, os supermercados, né? E principalmente que sempre vinham ficando abertos, não nesse final de semana, como todos os demais estabelecimentos, exceto alguns, estarão fechados, né? Da amanhecer para sábado até às 11 horas e 59 minutos no domingo. E a partir de segunda-feira, segue o decreto do governo do estado, fechando todos às 20 horas, né? Até às 5 horas da manhã. Então, vai ficar aberto mesmo a quase que o normal, aquilo que sempre fica, né? Farmácia, postos de gasolina, mecânicas, esses serviços que são bem essenciais a todos. Agora, nós já conversamos com todos os proprietários das farmácias e também dos postos de combustível e saúde, nós deixamos bem claro, sabe, Lívia? Sim, não é porque vocês são necessários que tem que ter um maior número de pessoas ali, muitas vezes atendendo e aglomerados. Nós temos também, vocês também têm que ter responsabilidade sobre pena de nós termos alguma restrição nos próximos dias. Então, tomamos essa iniciativa em conjunto aí com o comitê, junto com os outros prefeitos, ajudando as pessoas, porque isso é uma ajuda às pessoas que precisam, né? Ser cuidadas, mas que muitas vezes não cuidam de si e muito menos das outras pessoas. Então, eu acho que é um momento difícil para todo mundo, mas temos que tomar essa decisão aí e esperamos que isso venha nos próximos dias aí, quem sabe, clarear e melhorar e nós não precisaríamos, quem sabe, mais fazer isso. Mas é as decisões que foram tomadas agora aqui em Capão da Canoa para esse final de semana. Prefeito, a gente sabe que as festas de final de ano e principalmente o Carnaval geraram aglomerações no litoral. Como o senhor avalia as consequências desse período para Capão da Canoa e os demais municípios? É, as pessoas, de uma certa forma, a nível de Rio Grande do Sul, achavam que tinha terminado, eu acho, que essa questão do coronavírus e entraram numa zona de conforto, não só aqui em Capão, no litoral, mas em quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. As festividades de Carnaval, mesmo sendo proibida, as festas foram, terminavam com as festas, com a chegada da fiscalização e brigada militar aqui em Capão, no litoral, assim como municípios da Serra. As pessoas estavam cansadas, estavam desanimadas e achavam que essa zona de conforto poderiam, quem sabe, não pegar o vírus e aqueles que já tinham, passar para outras pessoas. Não foi isso que aconteceu. Mesmo todo o esforço nosso e dos órgãos de segurança colaborando e ajudando, nós não tínhamos, muitas vezes, como terminar as aglomerações de 3, 4 mil pessoas, muitas vezes na beira-mar ou em outros lugares que a gente assistiu pelos meios de comunicação. Então, agora, nesse momento, a gente começa a perceber que caiu a ficha para muitas pessoas, porque muitas dessas pessoas, os seus parentes, seus amigos, hoje estão num posto de saúde ou estão na unidade de isolamento ou estão à procura de um leito de UTI e a gente vê os depoimentos, né? Pelos meios de comunicação, pessoas que dizem, assim, bem francamente, eu não sabia que esse vírus, ele poderia me atingir da forma como me atingiu, né? Então, só quando as pessoas sentem realmente na carne, sente que realmente estão impossibilitadas, muitas vezes, de tomar suas decisões, porque quem vai tomar as decisões muitas vezes é o médico e o enfermeiro. Então, tudo isso aconteceu, as medidas estão sendo amargas por causa disso e tantas outras coisas que ainda são realizadas e as pessoas não seguem os trâmites e parece que não se convence que realmente nós estamos vivendo isso até que aconteça alguma coisa. Então, o que a gente pede sempre é muita cautela, né? Muita cautela, usar máscara, álcool gel e respeito à vida e à vida dos outros. É o que a gente espera. Prefeito de Capão da Canoa, Mauri Magnus Germano, muito obrigada por conversar conosco hoje. Uma boa noite. Uma boa noite a ti e a todas as pessoas aí que vão assistir esse programa. Que cada um se cuide e não esqueçam de fazer também uma oração para todas aquelas pessoas que estão na linha de frente ou perderam um ente querido. Um grande abraço. Abraço. E as medidas de prevenção no combate ao coronavírus ocorrem também nas estradas e nas divisas de estados. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há barreiras sanitárias montadas pelas autoridades para desinfetar carros e conscientizar os motoristas. Houve uma em Nonoay no último final de semana que vai se repetir no próximo. Veja na reportagem da TV Bom Dia de Erestim. O fim de semana foi de fiscalização e orientação na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina no porto Goiouem. Em Nonoay, os motoristas foram abordados em barreiras sanitárias montadas por equipes de saúde e segurança dos dois estados. O objetivo foi conscientizar e combater a proliferação do coronavírus, além de medir a temperatura de quem chega e sai dos dois estados. Unimos forças da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais de Saúde, Polícia Rodoviária, Brigada Militar, voluntários, para que possamos mobilizar, sensibilizar, orientar as pessoas em relação a esse vírus que está assolando o mundo. A operação também ocorreu na RS-420, na divisa do município de Aratiba, que fica no Rio Grande do Sul, com a cidade de Itá, em Santa Catarina. Além disso, as equipes conversaram com os motoristas sobre a proibição de ficar às margens do lago do Rio Uruguai, que passa pelos dois municípios em aglomerações. A seguir, a gente fala de um documentário sobre a construção do prédio da Fundação Iberê Camargo e ainda um bate-papo sobre o projeto de residência artística Casco, no Litoral Norte. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Redação TVE. A instabilidade segue na sexta-feira em todo o estado. Vai mudar apenas o horário das chuvas. Veja aí na previsão do tempo. Na maior parte das regiões, a previsão indica pancadas durante o dia inteiro. A instabilidade será menos intensa nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. As temperaturas devem cair um pouco. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Variação entre 20 e 30 em Uruguaiana onde a tendência é que a chuva pare durante a tarde. Em Vacaria, os termômetros irão dos 17 aos 23 graus. Quem passa pelas margens do Guaíba em direção à Zona Sul observa um dos cartões postais recentes da cidade de Porto Alegre. É a sede da Fundação Iberê Camargo que guarda o acervo desse grande artista gaúcho. E agora é possível conferir um pouco mais sobre a construção desse complexo cultural. Olha só. A Fundação Iberê Camargo colocou à disposição do público um documentário que narra a construção de seu prédio-sede. O filme Mestres em Obra de Marta Biavaschi acompanha desde a produção do projeto arquitetônico de Álvaro Siza até a entrega do prédio, uma edificação de mais de 800 metros quadrados. O projeto do renomado arquiteto português ganhou o Leão de Ouro em 2002, o prêmio máximo da Bienal de Arquitetura de Veneza. A Fundação Iberê Camargo foi criada em 1995 e a sede localizada às margens do Guaíbe em Porto Alegre foi inaugurada em 2008. Mais da metade da produção deixada por Iberê Camargo é gerida na sede que possui em seu acervo mais de 5 mil trabalhos e 20 mil documentos sobre o artista. Além do documentário, o público também pode acompanhar uma programação de lives organizadas pela Fundação. O próximo encontro acontece no dia 10. A programação é financiada pela Lei Aldir Blanc por meio do edital Aquisição de Bens e Serviços da SEDAC. Para conferir, é só acessar o canal do YouTube da Fundação Iberê Camargo. Ao longo de quatro semanas, 12 artistas fizeram uma imersão em pequenas comunidades do litoral norte do estado. Estamos falando do projeto CASCO que está chegando ao fim da sua primeira edição. Os trabalhos criados na residência artística vão poder ser conferidos nesta sexta às 5 da tarde em uma live no YouTube. E é com uma das residentes da iniciativa que a gente conversa agora, a artista visual Lilian Maus. Lilian, participaram 12 artistas de sete estados brasileiros. Conta para a gente como foi a troca com eles e, é claro, essa imersão também. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a já citada Leia Aldir Blanc por ter possibilitado essa aventura e esse projeto tão lindo de acontecer com não só o meu trabalho, mas aí são 12 artistas que cada um na sua poética desenvolveu um trabalho lindíssimo na sua região. Então, estávamos todos do litoral norte com todos os cuidados possíveis, PCR, máscara, isolamento social, cada um na sua região escolhida no seu distrito e eu tive a sorte de poder escolher estar no meu distrito, num distrito que eu achava que conhecia muito bem porque já pesquiso há oito anos e tenho ateliê na região e vim a descobrir que pouco sabia do distrito de Passinhos, que é a zona rural de Osório onde eu tenho ateliê. Então, foi uma troca muito bacana com os demais artistas, alguns eu já conheci e era inclusive amiga, tivemos trocas em outra ocasião porque o mundo da arte acaba sendo um pouco pequeno, a gente conhece um pouco as pesquisas contemporâneas de quem está atuando fortemente como era o caso desses artistas, todos escolhidos a dedo com uma belíssima produção. Então, tivemos trocas na medida do possível que, na medida que era possível em função do distanciamento, então, encontros a céu aberto, de máscara, tivemos dois, na verdade, e as trocas foram basicamente virtuais, pelos grupos de WhatsApp, essas coisas entre os artistas. Mas, acho que essa condição, além da fragilidade que todos nós nos encontramos, e aí meus sentimentos e meu consolo via arte, que é o que eu sei fazer de melhor, para as vítimas, para essa situação dramática que a gente está vivendo agora no Estado, e graças a Deus esses artistas puderam voltar para casa em segurança, com PCR negativado, tudo, para então seguir em casa nos seus estados de origem. Então, meus parabéns fiz a produção de toda residência, e a coordenação primorosa e caprichada e cuidadosa e muito carinhosa da Paola Fabres, muito séria, uma pesquisa aprofundada junto com os parceiros dela, o Luciano e o Maurício, e a Maria Helena Bernardes, que sem ela também nada disso seria possível. Então, diga, Lílian. A proposta era também criar obras relacionadas às paisagens e à cultura da região. E a gente tem um vídeo para mostrar um pouquinho do seu trabalho, vamos ver. Obrigada. Eu procurei sintetizar um pouco do que foi essa experiência misturando depoimento com imagens. Eu não consigo visualizá-lo aqui, eu não sei em que pé do vídeo estamos, a minha avisa quando terminar. Nós já mostramos um trechinho, pode explicar para a gente de onde veio a sua inspiração. Bom, a minha inspiração veio da própria região e, num primeiro momento, enfoquei a pesquisa na estrada de Laguna, que passava por perto dessa Lagoa dos Barros, e essa paisagem eu conheço bem, da lagoa em si, mas do centro de passinhos não conhecia absolutamente nada e foi uma surpresa atrás da outra. Então, eu tinha um trabalho anterior em que eu pesquisei a lenda da noiva da lagoa e, neste trabalho da jangada iluminada, o igapeba iluminada, igapeba que é jangada em língua tupi, eu fundi dois mitos que correm por essa região. Uma é a lenda do final do século XIX a partir do naufrágio que não ocorreu nessa lagoa, ocorreu na lagoa da Pinguela que é lindíssima também, recomendo as pessoas que conheçam essa região porque é primorosa, é uma paisagem exuberante. Esse naufrágio aconteceu no final do século XIX na Pinguela e deu origem à lenda do navio iluminado e eu fundi este mito do navio iluminado que as pessoas avistavam numa determinada época do ano essa embarcação iluminada e ninguém sabia dizer essa fantasmagoria, ninguém sabia dizer qual era a origem disso e atribuíam então a morte do Gustavo que após o naufrágio dele aqui começou a aparecer essa embarcação e fundi isso ao próprio mito do Seival que passa da embarcação Seival farropilha enfim que passa também nas margens dessa lagoa ali por passinhos para chegar então a Tramandaí então a partir dessa fusão é que eu fiz o trabalho acontecer Lilian muito obrigada então quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Lilian e dos demais artistas pode entrar aí no Youtube do projeto amanhã às 5 horas da tarde Lilian Maus muito obrigada pela conversa deixa eu só agradecer três pessoas rapidinho que nosso tempo tá tá bom Pedro Ávila muito obrigada tá por tudo Tadeu Marcelino e Paulinho Biru foram as três pessoas que tornaram tudo isso possível e a rajada que foi a locação na escola de kite que nos locou para fazer esse fenômeno aí acontecer e que está virar uma lenda urbana aí como a lenda da noite ok parabéns pelo trabalho até a próxima obrigada o centro cultural 25 de julho está comemorando 70 anos em 2021 e as comemorações prosseguem com o sarau do 25 em casa trazendo lives músicas inéditas todas as quintas-feiras a partir das 8 da noite hoje a atração é o compositor e acordeonista Luciano Maia apresentando clássicos instrumentais e composições próprias não dá pra perder e a gente encerra com ele Luciano Maia dando aí uma palhinha do que rola nesta noite na sequência você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã às 6h30 uma boa noite pra você se cuide e até amanhã e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.